Moradores registram um dia inteiro de tiroteio. Você imagina, você tá quase dormindo, tal, 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 você acorda. Tiroteio, bala pra tudo quanto é lado. E o confronto é entre policiais e traficantes. Você imagina conseguir conviver com isso todo dia? Você tem um vizinho aí que faz barulho? Você não viu quem mora nessa região aqui, ó. É tiro pra tudo quanto é lado. Roda a reportagem. Neste vídeo, é possível ouvir um intenso tiroteio. O confronto aconteceu na localidade conhecida como Agrafilho, na Coroa. Policiais que faziam uma operação na área foram recebidos a tiros por traficantes. Duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Sousa Guiar, no centro do rio. Com uma delas, a polícia militar informou que apreendeu um fuzil com carregador e munições. Um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas também foi preso com grande quantidade de entorpecente. Tá aí eu reclamando num pernelongo que apareceu essa madrugada. Meu Deus do céu, isso é pior, né, gente? Porque isso aí, além do barulho, a bala pode entrar na tua janela. Olha, é uma coisa impressionante que tem acontecido. Todos os dias, viram, viram, a gente não pode esquecer e deixar de cobrar, porque se deixar de cobrar e esquece isso, vira, banaliza. Agora, você sabe com que dinheiro os bandidos compram munição, que eles ficam dando tiro para tudo quanto é lado? Com o dinheiro das drogas. Exatamente isso. Com o dinheiro das drogas.